Se desenvolve sem educação. Prometemos e cumprimos junto com o prefeito Kassab. Acabamos com a escola de lata e agora vamos eliminar o terceiro turma. Nossos líderes também precisam de segurança. Sou autora do projeto de lei que obriga detectores de metais nas escolas. E também do que proíbe vendas de bebidas alcoólicas a 500 metros de todos os estabelecimentos que ensinam. Jó de Rádio, 15622, com Kassab e Prefeito. Vote 15 com Kassab e Prefeito. Sou o Goulart, vereador do PMDB. Graças à lei de minha autoria, os alunos da rede municipal recebem gratuito.